É isso aí, estamos de volta para trazer mais um conteúdo aqui no canal Bloco de Notícias BR. Mas antes eu quero pedir a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like e vamos para a notícia. O apresentador Silvio Santos se recuperou recentemente de um quadro de Influenza A e resolveu conscientizar o público do SBT sobre a importância de cuidar da saúde. O comunicador pediu para que durante a programação sejam exibidas frases que transmitam a mensagem positiva sobre a relevância do diagnóstico precoce e a necessidade de buscar a ajuda profissional ao sentir sintomas. A informação foi divulgada primeiro pelo colunista Flávio Rico do Portal R7 e confirmada pelo site Notícias da TV com assessoria de imprensa da SBT. Silvio foi motivado por sua própria internação. Ele mesmo criou algumas frases que serão exibidas nos intervalos dos programas da emissora. Segundo a comunicação da SBT, a determinação foi feita pensando diretamente no público que acompanha o apresentador. Uma das frases é voltada para a conscientização da Influenza A, a doença que acometeu Silvio Santos e o deixou hospitalizado. Está sentindo sintomas de influência? Procure imediatamente um médico. É um dos exemplos. Algumas serão voltadas a outras enfermidades, mas todas são simples e transmitem a ideia de conscientização e a necessidade de buscar ajuda médica. O quanto antes sentir qualquer sintoma, Silvio Santos foi internado no último dia 16 de junho no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Após receber o diagnóstico de Influenza A, a doença é uma mutação do vírus da gripe. Segundo o Ministério da Saúde, pode levar a problemas mais graves em crianças e idosos.